A noite de ontem foi de caos no ambulatório de Nilma Bulhões, no Benedito Bentes. Na troca de plantão, os médicos que renderiam os outros profissionais não apareceram. E aí houve tumulto. Uma mulher grávida perdeu o neném. Ambulatório lotado. Na noite de ontem, quem foi em busca de atendimento no Benedito Bentes não conseguiu. Tem gente aí desde 7 horas e não é atendida. O médico foi embora, a gente não sabe o que é que passa da grade pra lá. Eu sei que a menina foi pro banheiro e abortou. Os pacientes receberam a informação de que a equipe de plantão não apareceu para trabalhar. Esta mulher que aparece nas imagens estava grávida e por falta de atendimento perdeu o filho. O aborto aconteceu no banheiro do ambulatório que ficou coberto de sangue. Ela esperou por 4 horas a avaliação de um médico. O que está acontecendo aqui no Benedito Bentes é isso. Toda hora a falta de médico. Todos os dias na troca do plantão fica essa dificuldade aqui sem saber o que fazer. a merced de uma situação. Quem tem um plano de saúde vai e quem não tem fica aqui. Eu só digo a você, os pet shop está melhor do que a saúde pública daqui.